O que é a vassoura? O que ele diz que está precisando de uma vassourada é este. A menos que o senhor favoreça os instrumentos mecânicos de limpeza, porque mais vigorosos, mais eficientes, mas que a limpeza é indispensável, concordamos todos. Mas limpeza em que sentido? A limpeza nas instituições que inexistem ou estão combalidas. A limpeza na vida partidária, que é fraudulenta, é mentirosa. A limpeza na ordem social, que é injusta. Faz lembrar o que um grande jesuíta me disse certa vez em Santiago. Eu me refiro ao padre Weckmann. Uma pirâmide truncada, e que por isso mesmo não é pirâmide. Entende-se que a pirâmide tem a base e suba até a cumiada, até o ápice. Essa é a sociedade democrática ideal. Desde que os elementos que constituem a pirâmide sejam permeáveis, imóveis. Os que estão embaixo possam acender a tela em cima. Os que estão em cima possam resvalar pelos seus deméritos, pela sua incompetência para a base. Então, a limpeza precisa fazer-se também na nossa estrutura social, que não chega a ser estrutura. Porque ela é apenas um amontoado errático de categorias ou de faixas. E a corrupção? Eu não iria esquecer-me dela. De qualquer maneira, a lembrança tem alta oportunidade. Muito obrigado. O senhor jornalista brilhante não precisará do meu depoimento. Eu sugiro ao senhor que abra os jornais e veja o que está acontecendo. Em suma, presidente, o senhor irá precisar agora, se for o caso, não de uma vassoura, mas de uma pá carregadeira. Bem, eu estou aceitando sugestões.